Então, amados, como eu já tinha falado, nós vamos pegar o durex verde e colocar aqui no pauzinho do churrasco. Amados, minhas mãos, olha, eu estava trabalhando, pintando com spray preto, umas madeiras, uns portas-chaves, e terminei e vim gravar esse vídeo para vocês. Então, não, minhas unhas belíssimas. Então, amados, olha, certo? Aqui, nós vamos pegar o saquinho de quilo. Quando você for colocar a areia com o gesso no saquinho, você já coloca o palito para fazer o buraquinho aqui, ok? Você já coloca, certo? O pezinho de porta. E aqui, nós vamos colocar esse EVA branco. Aqui, deixa eu ver se está saindo. Muito fácil, muito simples, muito prático. Com a madeira é um pouco mais complicado, porque tem que cortar, tem que lixar, tem que... Então, fica muito complicado aí para quem quer fazer o pezinho de porta, ó. Ok? Aí, nós vamos pegar um lacinho, ó. Amados, fica muito bonitinho. Ó. O lacinho. Aqui, eu tenho esse pedaço de TNT. Você pode fazer com a cor que você quiser. Preto com branco, azul. Você pode colocar duas cores diferentes. Aqui tem os dois brancos. E você vai colocar aqui, ó. É porque, deixa eu ver se eu consigo levantar mais a câmera. Ó. Uma fitazinha. E você pode pegar aí a cor que você quiser. Deixa eu pegar aqui essa cor verde. É e... E aí E aí E aí E aí E aí Então, é isso Espero que vocês tenham gostado Siga aí Artes e Reciclagem com Cláudia Lopes Ok? Siga aí Artes e Reciclagem com Cláudia Lopes E Espero que vocês tenham gostado Ok? Beijos aí pra todos vocês Pra comunidade Pras meninas aí Da comunidade Eu amo artesanato Ok? Enfim Então, fique ligado aí Se você gostou, dá uma curtida Se inscreva no meu canal Se você não gostou, também dá uma curtida E se inscreva no meu canal Beijinhos! E aí Vamos lá.